Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 22 de setembro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou colocar um monte de vídeos, os irmãos estão recebendo muitas experiências. Hoje eu não cansei de ler tanto comentário, muitas experiências mesmo. Então vai ser mais aquele vídeo que vem uma série de experiências, uma sequencial à outra. E eu agradeço a cada irmão que tem compartilhado aquilo que tem recebido. Ok, amados, vamos ao vídeo. Tive um sonho essa noite de madrugada, no dia 22 de setembro, onde eu estava louvando a Deus e comecei a flutuar. E minha mãe estava comigo, ela também flutuava. E nessa hora eu senti o Senhor me pegar pelo colo. Eu não o via, mas sabia que Ele estava ali me segurando. Só lembrando que minha mãe faleceu em setembro de 2019. Irmã Gisele, a paz do Senhor. Do dia 19 para o dia 20, eu tive um sonho que eu estava no quintal. E eu olhava pra cima e via muita gente subindo. E eu falava, é o arrebatamento. Então comecei a flutuar e eu subia, subia, subia. E quando cheguei lá em cima, tinham duas irmãs em Cristo lá. E eu falava, conseguimos, conseguimos. A alegria era tanta que não dá pra escrever a emoção que eu sentia de ser arrebatada. A paz do Senhor, irmã Gisele e irmãos. Terça passada, tive uma revelação em sonho que eu estava em casa com minha filha. E de repente, os meus braços se levantaram. E eu consegui falar pra ela, Jesus está voltando. E o meu corpo estava sendo levado. Então, eu acordei. E quando eu acordei, eu estava sentindo o mesmo que eu estava sentindo dentro do sonho. O meu corpo estava todo adormecido. Há umas três ou quatro semanas atrás, eu acordei com uma voz me dizendo. Deus vai tacar fogo no mundo. E quando tudo estiver queimando, o Senhor vai arrebatar a sua noiva no meio do fogo. E eu tive o entendimento que o fogo não era literal. E sim, que se tratava de uma complicação. Essa semana eu recebi uma mensagem em sonho que dizia que era pra eu enviar com urgência, pelo WhatsApp, a mensagem. Prepare-se para o arrebatamento. A paz, irmã, boa tarde. Essa noite sonhei que estava numa fila imensa, muito extensa mesmo. Todos com roupas totalmente brancas e com uma mochila branca nas costas. Cada um. Estávamos esperando algo abrir para podermos entrar. Deus seja louvado. Deus seja louvado.